Olha só, meu Deus, meu Deus! E essa bolsa para notebook! Opa, é o máximo! Máximo, máximo! Deixa eu mostrar pra vocês essa lindeza dessa bolsa. Então, em primeiro lugar, olha, o matelassé é um nylon bem gostoso, macio, né? Leve, leve, leve! E tem um zíper atrás, um zíper na frente. Essa bolsa, ela tem, você pode viajar com ela, se você não quiser levar o notebook, você pode viajar, passear, não é? Porque ela é uma bolsa, assim, utilitária, vamos falar. Então, vamos abrir aqui o zíper na frente, olha só! É um zíper gigante, cabe muitas coisas, não é? Opa, lá! Atrás também é a mesma coisa, um zíper, um bolso grandão, grandão. Então, nada de fazer bolsinho curto, é isso aí. E a alça, olha a alça, ela é confortável, confortável, porque o conforto é necessário, não é mesmo? Então, vamos abrir essa lindeza. Vamos abri-la, olha aqui. Então, ó, tem um compartimento bonito aqui pra notebook. Atrás tem esse bolso, que também é grande, é legal. Tem mais dois bolsinhos aqui, pra colocar celular, chave, o que você quiser. Bom, agora, vamos colocar o notebook. O que eu tenho em mãos aqui é um notebook de 15 polegadas. Mas o mesmo 15 polegadas varia o tamanho. Então, esse aqui cabe exatamente, ó, com folga, ó, aqui nesse bolso. Tá bem acomodadinho, vamos fechar. Está protegido, aqui que tem espuma, tudo legal. Não é incrível? Então, você pode usar assim, como for, se você quiser, pra segurar bem, né? Ou então, você pode usar uma alça transversal, que é removível, ó, tá vendo que é removível? É uma alça bem, bem interessante de... Cadastro de nylon com o logo da marca. Ó, tá vendo aqui? Tá bem caído, porque você pode regular, ó, tá vendo que legal? Você pode regular pra fazer mais curto, ó. Você que decide. Então, isso que é bom, a alça de cadastro, porque você regula. Tem mulher alta, tem mulher baixa, é ou não é? Então, tem essas características e essas opções de uso. E eu estou muito, muito feliz de poder apresentar isso para as mulheres Felipe Craio. Tchau.